Oi gente, tudo bem? A doida eu tô toda vermelha Dei uma crise de tosse agora Faz pouco aqui dentro da loja Eu tô na Oxil Vim aqui dar uma olhadinha Eu passei na vitrine e vi Um sutiã Aqui ó Olha só, já provei Ficou super legal Eu vou levar esse, ficou bom E aí eu tô provando agora esse conjuntinho Não sei se dá pra ver direito É de tecido pelo Olha só, é folgadinho A calça Vem até aqui em cima Tem bolsinho na calça Assim, olha só, pra sair pra fazer caminhada No dia frio Ela tá dentro de casa, arrumadinha Bem quentinha Tá bem bonitinho, né? Agora essa temporada Que eu fico em casa com roupa mais quentinha Às vezes eu vou atender cliente, tenho que estar me mudando De roupa e posso atender com essa daqui Perfeitamente, assim Bem arrumadinha Eu gostei Olha que bonito Aqui na Sarah Home Olha que lindo, gente Né? Eu gosto muito das coisas de madeira É como se dá um aconchego na casa Né? Olha só Que lindo Olha essas cores Que lindo Ai, tem música Teve uma Uma vez eu tava mostrando aqui a Sarah Home Aí alguém comentou assim Nossa, quanta coisa linda Vá filmando mais devagar E mostrando os preços E vá nos falando Gente, é que quando tem música Assim a gente não pode estar falando Porque aí o YouTube identifica E nos cobra direitos autorais Entendeu? E aí não dá Pra estar falando muito tempo E aí também eu tô filmando um pouco Aqui no escondido Entendeu? Por isso que às vezes Eu passo rápido Por causa das vendedoras Que estão por aqui E não se pode estar filmando Ah, deixa eu mostrar aqui Essa mantinha em algodão Tá vendo essa daqui Que tá aí em cima É uma manta em algodão Aí teve uma das meninas Que me comentou assim Eu acho que foi lá no Instagram Porque eu tava mostrando algo De mantas E ela mora em Brasília Me parece que é em Brasília E ela comentou Ah, eu queria Colocar uma mantinha no meu sofá Mas aqui não faz frio Não precisa ser uma manta pra frio Pode ser uma manta assim Olha, só de algodão Pra colocar ou no pé da cama Ou no sofá Assim no braço do sofá Em um lado do sofá Só pra decorar Entendeu? Então eu sugeri a ela Procure uma assim de algodão Não precisa ser uma manta de frio E nem uma cidade que faça frio Pra botar uma mantinha em cima Do sofá pra decorar Porque ela disse assim Deixa com um ar conchegante Mas eu moro Acho que foi em Brasília Então é isso Fica aí a dica Eu peguei uma bandeja De espelhinho Marido tá com ela ali segurando Porque só tem uma Aqui são as coisas de Natal Ó, em promoção Tá vendo? Olha que lindas casinhas Pra colocar na árvore de Natal, né? Já podia comprar pra próximo ano Olha essa bolizinha Bolizinho R$ 9,90 Aqui é a nova coleção Olha que linda 2 mag E aqui nessa mesa E na outra mesa ali São coisinhas de promoção Olha essas estrelas Por R$ 7,99 R$ 9,90 R$ 2,99 Vou levar esse daqui Pra mim, ó Que lindo O verdinho E os Laranjinha Salmozinho Vou levar esse Vem dois paninhos de cozinha Olha aqui Outra mantinha De algodão Como eu falei Tá vendo? Essa tá saindo Por R$ 39,90 Olha que linda Pra jogar no sofá Olha Que linda Olha no pé da cama, né? Olha essas coalinhas Que lindas Olha as pantufinhas Cada um mais linda Que a outra, né? Pois já está Vamos Que marido Tá me esperando ali Ah, deixa eu pegar Com ele a A bandejinha Pra pagar Mostro pra vocês Em casa, tá? Bom, hoje Eu estou aqui Num cenário Diferente Estou no meu ateliê Como vocês estão vendo Tem aqui meus papéis E minhas coisas Essas bolsas Essas bolsas aqui Não são as bolsas Com os tecidos Das clientes Como eu já mostrei Aqui pra vocês, né? Que o sofá Tá sempre cheio de bolsas Vou mostrar pra vocês As comprinhas Que eu fiz agora No decorrer Dessa Dessas Dessas Promoções de inverno, né? Me pegou bem Numa fase Alguns dias Alguns dias Das promoções Eu tava trabalhando Com Ikea E é ali do lado Então eu saia de Ikea E desviava Ia pro shopping Quando eu saia de tarde Enquanto eu esperava a Ancal E aí ia dar uma olhadinha E envia alguma coisa interessante De promoção E eu acabava comprando Que é esse casaco Esse daqui, gente Que quando eu vi Bati o olho Eu comprei na Mango Esse foi lá na Mango Do Outlet Que tem aqui Fora de Corunha Em Cudieredo Fica perto do Do aeroporto Olha só que lindo Ele é Com aquele motivo Pata de gádio Pata de galo Olha Vê? Assim E ele tem Um estilismo Muito bonito Ele é todo aberto Tem só esses dois Botões de pressão Que Não mostra Do lado de cá Tem bolso aqui E a gola dele Que é muito bonito Deixa eu colocar Pra vocês verem Olha só Ali sim São coisas de clientes Não é tudo compras não Viu? Então Olha que eu achei bonito Esse Essa gola dele Eu não tinha nada Assim com essa gola Desse jeito As que eu tenho Vira E olha só Que lindo que ele é Coloca assim E se quiser Amarra Aqui Eu tenho espaço Pra vocês verem de longe Lindo ele, né? Lindo, lindo, lindo E ele é Super quentinho E o preço E ele era de R$ 89,90 Opa Na primeira rebaixa Depois Eu comprei Ele por R$ 49,90 Mas o preço Real dele Era R$ 99,90 Olha aqui embaixo Tá vendo? R$ 99,90 R$ 89,90 Ótimo O preço Ótimo Bom, agora Vamos aqui logo Com essa camisa Branca Linda Lá vem ela De novo Com a camisa Branca Gente, tá Eu tô vendo Que tá fazendo Make assim A iluminação Tô de frente Pra janela Tá uma luz Boa Mas Quando eu movimento Ó Parece que A iluminação Sai Tá vendo? Não sei porquê Ai, que coisa ruim Não sei porquê É, olha que gola Mais linda Essa daqui Gente Essa frente Olha Com bocinho E é um tecido Tão gostoso E olha as costas Que linda Inclusive Isso daqui E se pode ajustar E se pode Franzir Mais aqui A parte do Do pescoço Isso é bom Ela é legal Assim pra usar Quando eu Quando eu tiver Assim com o cabelo Preso, né Pra ver se ela Assim Tá bem legal E ela É super folgadona Essa é a tamanho G Mas a M Se via muito bem Em mim Mas já não tinha E ela era De R$29,90 E eu paguei R$12,90 E foi mais ou menos Nas segundas rebaixas Foi da Zara E é um preço Ótimo Então agora Vamos aqui Com o Primar Ou Primer Ah não Vamos continuar Com a Zara Tem aqui Essa calça É da Zara Olha só Que calça bonita Olha Ela fica assim Ai Eu não sei Se eu cheguei A gravar ela Vestido Ela Ai Tá toda amassada Porque tava aqui dentro E ela é assim Ó Ela era R$22,90 E comprei por R$15,90 Ela tem elástico Aqui na cintura Sabe E tem uma faixa aqui Que você pode usar com ela Ou não Pode tirar E também Dependendo do seu manequim Ela pode ficar tipo Um pouco crochá Sabe Assim Apertando Mas em mim Com a cinturinha que tenho Não fica crochá não Fica certinha Só que foi o seguinte Eu comprei Vi lá Gostei O preço tava bom Pensei pra usar no verão Eu vou levar E prova em casa Ai trouxe Quando eu cheguei aqui Que provei Que eu queria pra usar Com a blusinha básica Né Por dentro Ai Quando eu cheguei aqui Não sei Não gostei Parecia que a barriga Ficou muito em evidência Não gostei Ai eu digo Tá Eu vou trocar E peguei No dia que eu fui com o Angela No shopping E fui trocar Quando eu cheguei lá Cadê a nota Gente Procurei Ai eu digo Tá bom Se não tiver Agora o que eu vou fazer Eu vou ficar com essa calça Quando cheguei em casa Eu vesti E mostrei pra Angela Ai ele disse Amor A calça tá linda Tá bonita Tá não sei o que Impressão sua Não tá com a barriga Assim Não sei o que Bom A questão da barriga Né Não posso Posso fazer outra coisa Mas aí Eu fiquei com ela Amor Ela está bonita E eu queria algo assim Que não fosse muito cumprida Pra usar Já agora De primavera A verão A primavera aqui Ainda é fria Na Left Eu peguei essa blusinha De 3 euros Ela era 9,90 Peguei por 3 euros É uma blusinha básica Inclusive Pra usar com essa calça Vai ficar legal também E ela tem aquela Ela não é branca Ela é bem clarinha Eu tava querendo algo Dessa cor Porque as vezes Eu quero botar assim Por dentro Das jaquetas E não tinha nada Dessa cor Dessa daqui Eu tenho preta Tenho cinza Mas dessa cor Eu não tinha Aí também Ah, esse daqui Foi na Leves Ah, passei na Leves E comprei Essa blusinha Que custou Tava na promoção Por 20 euros Olha só Ela era mais Já não sei quanto Era o preço dela Eu sei que ficou por 20 euros É aquela basiquinha Vocês sabem Que também Que eu adoro Blusinha básica Pra usar assim Com algumas peças Até com jeans mesmo Leves foi A primeira O meu primeiro trabalho Que eu comecei a trabalhar Lá em Aracaju No Brasil, né Foi pra uma loja Que chamava Dimes Foi quando abriu o shopping E aí Abriu essa loja Dimes E só trabalhava com Leves E eu fui trabalhar Eu tinha 19 anos Mais ou menos Uma coisa assim E foi meu primeiro trabalho E a gente tinha que ter As roupas da Leves E naquela época Era o boom No Brasil Eu não sei como é que tá Leves Mas aqui Leves ainda é muito forte Aqui na Espanha Então é uma marca forte É tanto que não é Tão barata, né E aí Eu queria recordar Sei lá Eu já tive Dessa blusa Já não tenho mais Já acabou E aí eu digo Ai, eu tô doida Por uma blusa Assim, básica Da Leves Pra lembrar Aquela época Que eu trabalhei Na Primark Proi Mark Comprei os cabides Que eu tava procurando 3 euros 5 cabides Por 3 euros Eu nunca tinha visto Esses cabides Brancos lá Comecei a ver agora Aí eu comprei Primeiro Eu comprei 3 Esses são pra Anka Os meus são Desses Desse daqui Que também é de lá Esse daqui De veludinho Que não escorrega As roupas Do branquinho igual Porque os cabides De Anka Ele tá Um de madeira Um de plástico Um mais em cima Um mais embaixo Um de uma cor de Fica tão feio Quando você abre o armário Eu sou meio metódica Com isso E aí fica Uma camisa em cima Uma camisa embaixo Fica um de uma cor Porque isso daqui Tem um que é mais em cima Tem outro que é mais embaixo Esse formato E eu quero deixar Tudo de um só Então Eu já comprei 3 vezes Aqui Primeiro Eu trouxe 2 negócios Desse daqui Sabia que não ia dar Mas eu vou levar Aí depois Fui lá Comprei mais 3 E agora Comprei mais 3 Porque Eu boto Uma camisa Por cabide Além das camisas Aí fica As camisas de inverno As camisas de verão E também fica As camisas As blusas Dessa de linha Dele Também eu boto assim Porque quando é dobrada Pega muito espaço Na gaveta Então eu boto assim Então por isso Que precisa de muito cabide E Estava olhando Nas pontas Vai precisar de mais Porque Ele tem umas jaquetas Também Que eu quero colocar Com esses cabides Os nossos Casacos De frio Fica em uma arara Assim Também está desigual Eu já joguei uns fora Uns de plástico Que tinha muito grosso Ocupava espaço E lá não pode ser Desse daqui Da fininho Porque pesa Tem que ser de madeira Eu vou comprar mais Me arrependi Porque eu já não comprei Aí eu vou comprar Mais depois Eu creio que Mais uns três Desse daqui Mais uns quinze Então são lindos Fica tão bonitinho O guarda roupa Tudo arrumadinho Aí deixa eu mostrar Isso daqui Agora Que foi lá Da Ikea Nós fomos Tomar só o café Da manhã lá E aí eu entrei Ali pela parte de baixo Na parte de oportunidades Aí tinha isso daqui Olha só que gracinha Gente Duas cúpulas Olha que linda Ela é fundinha Aqui dentro Essa aqui de cortiça Noventa centavos Essa daqui E noventa essa Olha a outra Que gracinha De vidro E assim Pode botar Não sei Bijuterias Aí eu pensei Pra botar na cômoda Ou botar numa mesinha Tal Olha só que lindo Pra botar bijuterias Ou colocar outra coisa Dentro Não é bonitinho Então foi Noventa cada uma Um e oitenta Esses dois E tinha com essa parte Daqui de plástico Sei lá Plástico não Era metal Negro Mas não tinha nada que ver Esse aqui é Muito mais bonito Aí a Anca ali Se é pra botar Susanídeos Os anéis Pra botar As coisas assim Não sei Ainda vou ver um lugar Pra colocar eles Chega, chega Vamos, vamos Então Ah, comprei Peça íntima Aí comprei Lá na Oishio Oishio É do grupo Da Da Zara Também Essa loja Vende lingerie Roupas esportes E tal E aí eu comprei Um sutiã Gente, o sutiã Saiu por 7 euros Olha só E 90 Essa cor aqui Que é ótimo Pra usar com blusa Transparente Com branco Principalmente Peguei isso daqui Que é aquele conjuntinho Aveludado A parte de cima Foi R$19,90 E a parte de baixo R$16,90 Lá na Zara Home Eu comprei Esses Dois paninhos De cozinha Me arrependi Porque eu não comprei Mais outro E aí peguei Essa bandeja Olha só Nunca tinha vindo Antes com esse papel Sempre vim Com aquele outro E aí peguei Essa bandejinha Olha só Linda nela Toda de vidro Eu não sou muito De coisa espelhada Assim Se for assim O espelho Todo reto Assim como essa Pode até ser Eu não gosto Daquele espelhinho Quadradinho Juntinho no outro Isso eu não gosto E foi R$12,90 Olha só O preço foi ótimo O preço dela Normal É R$19,90 Também não acho caro Que é uma peça bonita Boa Espero que vocês tenham gostado De ver Essas minhas comprinhas Foi pouca coisa Não se esqueça De deixar um like Pra mim E a gente se vê Com outro vídeo Logo mais Tchau Beijos Ai gostei Gostei Até me olhar Com ela assim Né Tchau Tchau Tchau